Graça e paz. Muitos vídeos meus, muitas publicações nas redes sociais falam do Silk. Em decorrência disso, muitas pessoas vêm perguntando o que é o Silk, o que é o Silk, o que é o Silk. E eu resolvi fazer um vídeo, o que é o Silk, explicando àqueles que têm interesse como funciona esse seminário. É um seminário intensivo de libertação e cura. Trata temas que vão trazer para a própria pessoa o tratamento da vida delas e também estratégias e ferramentas para pastores e líderes tratarem das suas ovelhas. São cinco dias de imersão profunda na Palavra de Deus, em temas exclusivamente bíblicos. Cinco dias num lugar de boa qualidade de hospedagem, cinco dias com alimentação, com aulas e atendimentos individuais. Começa sempre no primeiro dia à noite, nos três dias seguintes, aulas, manhã, tarde e noite, e no último dia termina na hora do almoço. Atendimentos individuais para todos aqueles que querem. Eu tenho uma equipe, uma equipe de pastores conselheiros que atuam comigo nas edições do Silk, fazendo o atendimento individual, o aconselhamento e cuidando de pessoas de uma forma muito especial. Para você ter uma ideia da validação do céu para esse seminário, nós já estamos indo para a edição de número 70. Neste mês de março do ano de 2022, vamos realizar a edição de número 70. 70 vezes fazendo e 70 vezes tendo testemunhos, resultados e muitas, muitas vitórias nas lutas contra as trevas. As pessoas têm preocupação quando falam em cura e libertação. Elas pensam logo em demônios, o seminário é de demônio, boca para todo lado. Não é isso, não é isso. Na verdade, a libertação vem pela palavra. A palavra bíblica que é ministrada, ela leva o aluno a identificar na sua própria vida quais foram as portas abertas para o inimigo, quais foram as causas dadas para as maldições, porque maldição sem causa não se cumpre. Então, se tem alguma ação do mal, se tem algo errado acontecendo, é por conta de erros, de pecados, de práticas que foram realizadas no passado. Tratamos de questões familiares também, heranças espirituais, ensinamos autoridade espiritual, tratamos paternidade. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas têm dificuldade de chegar ao coração de Deus, porque foram feridas pelos pais biológicos ou adotivos, pelos pais da terra foram feridos e têm dificuldade de chegar até o coração do Pai Celestial. Então, tratamos essa área também. Muitas pessoas saem de lá encontrando Deus de uma forma muito especial. Muitas pessoas saem de lá reconciliando com as suas famílias, casamentos que estavam arrebentados, filhos que estavam separados de pais. Ocorre um mover de Deus, porque a palavra, a palavra é que limpa. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. E ele diz, vós sois limpos pela palavra. Não há uma aula que não tenha uma base bíblica, não há um atendimento que não tenha o cuidado, do respeito pela história da pessoa. E esse é o Silk. O Silk, ele tem sido fonte de vida para milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Já editamos três edições na Europa e este ano, no mês de outubro, no ano de 2022, vamos realizar a quarta edição na Europa. E pessoas de todo o continente europeu estão interessadas, já fazendo perguntas, já se inscrevendo. E aonde que você pode se inscrever para o Silk? Eu vou publicando edições próximas, as quatro próximas edições estão lá. E à medida que elas vão acontecendo, eu publico outras quatro. Aonde você pode se inscrever? No meu site, pastorataniatereza.com. Esse é o meu site. Aliás, todos os meus seminários, tudo o que faço está lá. E você pode ir lá ter toda a informação a respeito do Silk. Programe-se, programe suas férias. O Silk, ele é oferecido numa modalidade de semana inteira. Às vezes, realizamos de segunda a sexta, porque isso facilita para pastores e líderes que não podem deixar os seus ministérios no final de semana para estar no Silk. E às vezes, realizamos de quarta a domingo, para facilitar as pessoas que querem faltar poucos dias no trabalho e querem participar de uma edição. Hoje, nós temos dois pontos muito, muito lindos aonde o Silk é realizado. Temos um lugar no estado de São Paulo, no município de Cesário Lange, é um acampamento. E temos um lugar em Santa Catarina, um hotel-fazenda muito lindo, aonde realizamos edições do Silk também. E estamos com edições programadas, este ano ainda, para Brasília, para Manaus. Manaus vai ter uma novidade, vai ter um Silk jovem, um Silk jovem, um Silk para tratar de adolescentes e jovens. Teremos em Porto Seguro também, este ano, e em alguns outros lugares que estamos articulando a locação de acampamentos. Então, é imperdível, você não pode perder, você não pode ficar de fora, você não pode, de forma nenhuma, deixar de se informar a respeito do Silk. Vem para o Silk, venha para o Silk, você vai ver que grande experiência de cura e libertação para você e para a sua família. Deus abençoe. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal, para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver, e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe a sua vida.